A ideia desse projeto do MAC com a OSESP e a São Paulo Companhia de Dança surge do desejo do diálogo entre as artes e também de que a São Paulo possa permear espaços interessantes que fazem parte da vida e que fazem parte de um patrimônio cultural. Também do nosso país. Está aqui, o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, está nesse prédio desde 2012. Esse prédio é um prédio que foi construído durante as celebrações do quarto centenário da cidade de São Paulo. Ele fazia parte do complexo do parque, ele é um desses pavilhões do parque. Agora, a pesquisa mais recente dos últimos 20 anos, eu diria, descobre, inclusive, que esses pavilhões inicialmente tinham sido concebidos pelo Niemeyer como pavilhões efêmeros. Eles não deveriam, ou pelo menos inicialmente, na ideia deles, não deveriam ter permanecido, mas eles permaneceram. Eles são objetos, edificações absolutamente exemplares da arquitetura do Niemeyer nesse período. E é claro que, para nós, aqui no Museu de Arte Contemporânea, isso é um bem, um patrimônio que a gente tem que cuidar. É interessante a gente pensar que, quando você reúne vários artistas para criar uma obra, um impulsiona o outro para lugares inimagináveis. Olha, a exposição Visões da Arte, no acervo do Maquiusp, ela cobre, na verdade, toda a produção que nós temos representada em acervo do século XX. Então, o sétimo andar é sempre uma cronologia mais larga, é a primeira metade do século XX, e o sexto andar, a segunda metade do século XX. É entendida como uma exposição de longa duração, justamente porque tem atividades não só educativas, como didáticas mesmo, de formação e de pesquisa dentro da universidade, e a ideia de que o público tem o direito à frequentação, ao convívio com as obras. Isso é um dado muito relevante para nós. O que mais me instiga é a experimentação e ser tocada pelas outras pessoas e pelas outras artes, para que a gente possa perceber de forma mais intensa cada uma das artes e todas as artes em relação. A gente está aqui num lugar que vai ser justamente um lugar em que a gente começa a introduzir essas outras linguagens artísticas, né? Para poder conversar com o nosso acervo. E a experiência com a São Paulo Companhia de Dança e a USESP nesse momento é um piloto de prova para nós também, né? É onde a gente consegue fazer essa conversa entre as artes. A dança se encontra com a música, se encontra com a pintura, com a escultura, se encontra com o vídeo, né? Então, quer dizer, quem vier ver as obras no MAC depois, vai ver as obras depois. Mas a experiência de ver o vídeo é outra experiência, né? Do acervo. A São Paulo vem fazer uma visita ao MAC, mas não é uma visita só de observação. É uma visita também que procura interagir a dança com as obras. E nisso o Henrique fez um trabalho muito interessante, porque para cada obra selecionada pela Ana, ele trouxe uma leitura. E essa leitura se criou e se modificou quando chegou no espaço. Porque o olhar da câmera também modifica a nossa percepção. O que eu pensei muito é esse primeiro vendo a obra e depois o que ela diz, né? Aí depois para fazer esse tipo de associações. E claro que como uma obra é muito diferente da outra, né? Então ela me trouxe várias provocações ou várias perguntas ou respostas que sejam, né? Diferentes também, né? Mas é isso, resultando nesses diálogos, nessas relações entre essas linguagens. E é claro, cada obra, eu acho que ela comunica diferente ou ela provoca de uma forma diferenciada, né? Com relação aos movimentos ou com relação aos bailarinos. Então com isso, assim, percebi, né? Que eu pensei de uma forma bem diversificada mesmo, assim. Várias maneiras de diálogos, de relações, né? Entre as obras com os bailarinos. O Henrique trabalhou com a gente com um conceito que partia do espaço do museu. Então ele não trabalhou com uma coreografia propriamente dita e pronta. Ele trabalhou com ângulos de movimento. Ele trabalhou com a velocidade com que os movimentos seriam executados. Isso tudo para se adaptar da melhor maneira às obras que nos cercavam. E às obras que complementavam a nossa performance, a nossa dança. O instrumento entre as obras aqui e a minha linguagem, que é a dança, que é o vídeo. Às vezes, quem se move é a câmera, não necessariamente o bailarino. Ou o movimento do bailarino é acentuado por uma câmera que desliza sobre um trilho. E esse diálogo do vídeo, né? Que consegue atingir e vice-versa as obras daqui. Você vai ver, em alguns momentos, detalhes do corpo, porque a obra te provoca isso. Posições específicas do bailarino, do olhar do bailarino, que procura revelar ou intensificar aquilo que já está na pintura ou na escultura. E outros momentos em que você vê o corpo inteiro nesse espaço amplo do museu, que faz com que você tenha uma percepção complementar àquilo que você está vendo. O figurino, de alguma maneira, ele traz a imagem final do desenho do corpo no espaço. Ele tem uma assinatura. E essa assinatura é fundamental também para a nossa leitura desse corpo no espaço. E quando a música chega, essa música, ela imanta e ela invade o espaço, criando para a gente uma nova percepção desse espaço, que do vazio e do silêncio agora ganham uma presença e uma sonoridade, que também passam pela sensibilidade de cada um que fez parte do projeto. Uma união bem interessante. E é sempre rica, né? Eu acho que sempre traz novas camadas de olhares, de pensamentos e de relações sobre isso. Eu estou muito feliz como representante do Quarteto OSESP e como representante de consequência também da OSESP, obviamente, de explorar esse tipo de colaborações. O Quarteto tem sua própria temporada na Sala São Paulo, mas a cada ano, mais frequentemente, participamos de projetos inovadores muito importantes, muito ricos, como esse que dialoga entre várias artes. A arte do outro, ela transforma a sua. Então, quando você está envolto por outros artistas, sejam músicos, ou pelas próprias obras de arte de outros artistas, isso vai interferir na forma como você vai expressar a sua arte. A arte dos outros, ela alimenta a sua. Então, é uma troca constante. E isso vai interferir no resultado final do nosso trabalho. O Quarteto número 2 de Mignone é uma obra que é uma referência na literatura para quarteto entre os compositores brasileiros, assim como o Mignone é uma figura importantíssima dentro do panorama dos nossos compositores. Um compositor paulista, um compositor que soube uniformizar e juntar experiências do nacionalismo em música com alguns experimentos bastante ousados do ponto de vista harmônico. A música dele é sempre cheia de movimento e, talvez, é por isso que é tão interessante essa combinação, esse diálogo entre música e dança. A peça do Rafael Amaral foi também uma encomenda da OSESP e faz parte daquela valorização absolutamente importante dos nossos talentos. Nós estarmos aqui dançando junto a essas obras tão importantes é muito bacana para mim, porque, através de uma interpretação da obra, nós conseguimos captar a essência dela, desenvolvendo movimentos que se dialogam. É como se a obra ganhasse movimento e, para mim, é como se ela transcendesse. De toda essa experiência, o que vai surgir é uma nova obra que tem presente no seu DNA as diversas artes. O que vai surgir é uma obra que tem presente no seu DNA as diversas artes. O que vai surgir é uma obra que tem presente no seu DNA as diversas artes. O que vai surgir é uma obra que tem presente no seu DNA as diversas artes. O que vai surgir é uma obra que tem presente no seu DNA as diversas artes. Amém. Amém.